Esse sou... Agora sim, esse sou eu. E esse sou eu, depois que eu aprendi a pedalar sem as mãos. De todos os diferentes jeitos de se andar de bicicleta, e de todas as possíveis manobras que podemos fazer, essa foi, de longe, a primeira que eu escolhi aprender. E eu até poderia dizer que pedalar sem as mãos é muito útil quando você quer beber água, coçar as costas ou arrumar o capacete. Mas o verdadeiro motivo que me fez querer aprender isso foi o mais puro e simples... Show off, safado! Ah, é mó da hora e a vida é assim. Nem tudo precisa de um motivo nobre que salva as baleias. Às vezes a gente só quer aprender por aprender. Mas hoje eu vou te mostrar os quatro passos que eu segui, incluindo esse que é o maior hack de todos, que me fez aprender três vezes mais rápido. Então pega sua magrela, pega seu capacete, e bora treinar, porque hoje é dia de explorar uma nova habilidade. Como andar de bicicleta sem as mãos? Primeiro de tudo, é meio óbvio, mas você precisa saber andar de bicicleta direito. No começo a gente fica todo travadaço, sem muito controle da direção. Então você precisa estar totalmente confortável e sem medo. Ah, porque não dá pra querer lançar foguete na NASA se não sabe nem fazer conta de somar. E vocês devem ter notado que o guidão da minha bicicleta é um pouco diferente. Mas não se preocupem, porque o que eu vou ensinar aqui funciona com qualquer bicicleta. E na verdade, fazer com o guidão reto é até mais fácil. Mas independente do tipo de guidão que você vai usar, pra começar a brincadeira, você tem que estar dominando completamente a bicicleta. Provavelmente você já sabe andar bem de bicicleta. Então vamos para o segundo passo que é aprender a pedalar com uma mão. Pra começar, você vai apoiar só a palma de uma das mãos. E logo na sequência, deixa só a pontinha dos dedos ali, ó. Já tá confortável e não se esborrachou por aí? Então já pode tirar a mão por alguns segundos, mas deixa lá perto do guidão pra qualquer emergência. Com pouquíssimo treino, você já vai pegar os esquemas de como pedalar usando apenas uma mão. E depois é só fazer a mesma coisa e praticar com a outra mão. Mas não importa o que aconteça, nunca, mas nunca, mexa com a maldição do rato voador. Show! Partiu agora pro terceiro passo que é o apoio na bunda. Quando andamos de bicicleta, distribuímos o nosso peso entre o selim, os pedais e o guidão. Como não queremos mais apoiar os braços no guidão, precisaremos ajustar a forma como sentamos da bicicleta. Ao invés de sentar reclinado pra frente, vamos começar a sentar com as costas mais retas. Pode reparar que todo mundo que pedala sem as mãos tá sentado mais reto no selim. Então nesse terceiro passo, você vai tirando o apoio das mãos e aos poucos, vai jogando aqui ó, pra bunda. Jogando pro selim aqui ó. Uma coisa que facilita muito é treinar com uma bicicleta menor. Mas também se não tiver, vai com a que tem. E não me vai fazer isso numa descida de paralelepípedo cheio de gente. Escolha um lugar reto, liso e sem pessoas. Não vai se matar de bobeira aí. Tudo que você fez até agora foi treinar o seu equilíbrio e preparar a sua postura pra esse momento. O quarto e último passo que é aprender a soltar o guidão. À medida que você for jogando peso pro selim, seu braço vai perdendo apoio no guidão. Então aproveita isso pra pedalar só na pontinha dos dedos. E depois vai tirando aos poucos. Tipo apoiar e desapoiar rapidão. E eu sei que dá mó medão, mas bora persistir que falta pouco. E pra mim, o que funcionou bastante foi o tapinha do erro, hein? Sempre que o guidão começar a virar pra esquerda, você dá um tapinha com a mão esquerda. E sempre que o guidão virar pra direita, você dá um tapinha com a mão direita. Então você só vai administrando aqui ó. E com o passar do tempo, você não vai mais precisar dar o tapinha do erro, aí é só correr pro braço. Mas só saber andar reto não vai te levar a lugar nenhum. Você precisa aprender a fazer curvas. Mas como eu vou fazer curvas se eu não tô segurando o guidão? Pra fazer isso, você vai ter que usar o seu quadril e os seus joelhos. Já reparou como fazemos curvas em alta velocidade? Ao invés de usar o guidão, acabamos usando o quadril e o joelho. E esse é o mesmo princípio que usaremos aqui. Você vai ter que dar uma jogadinha de quadril e joelho um pouco pro lado, pra dar uma desestabilizada e virar a bicicleta. Mas não é pra ficar dançando na bike. É coisa bem sutil. Quase que não dá pra ver. Jão, mesmo com todos esses passos, eu não tô conseguindo. A principal dificuldade, e o maior medo quando a gente tá começando, é o guidão ficar virando sozinho e a gente cair. E isso pode acontecer por dois motivos. Pouco equilíbrio e baixa velocidade. O equilíbrio você já treinou nos passos anteriores. Então se ainda tiver com dificuldade, tenta aumentar um pouco a velocidade. É meio estranho, mas se você tiver indo muito devagar, fica praticamente impossível dar certo. Já treinei equilíbrio, já aumentei a velocidade e não tá dando certo. Se depois disso tudo você ainda não conseguir, desiste e compra um tricic... Vou te dar uma dica ninja Game Shark que vai te ajudar. Na época que eu tava treinando, eu só tinha essa bicicleta muito velha que eu ganhei quando criança. E ela tava toda ruim, toda zoada. Mas sem querer, isso acabou me ajudando muito. Tanto que em dois dias eu já tava pedalando sem as mãos. Então pra facilitar... E se você tá achando que o grande hack é algo mítico impressionante, sinto lhe desapontar. Mas é algo bem mais besta. Algo tão simples quanto... Dá uma apertada na caixa de direção. Isso vai deixar o guidão um pouco mais duro e vai te ajudar a manter a estabilidade da bicicleta. E esse pequeno detalhe vai deixar infinitamente mais fácil de conseguir. Aí à medida que você for aprendendo, é só ir afrouxando a caixa de direção. Mas não me vai travar tudo, senão você não vai nem conseguir fazer curva e vai se espatifar no muro. E pra não perder o costume, bora pro desafio final! Pra ter certeza que eu aprendi direito, vou ter que pedalar dois quilômetros e meio sem botar a mão no guidão. Mas por que dois quilômetros e meio? Por que é uma volta completa no parque? Bora! E mal comecei e a minha primeira tentativa já deu ruim. Porque a porcaria da câmera ficou filmando o meu saco. Câmera arrumada, agora sim partiu pra primeira tentativa. Mas o que eu não imaginava é que o sucesso desse desafio estaria por um fio. Porque o parque tava começando a encher e com isso chegou a galera que atravessa sem olhar, os bebês que correm aleatoriamente pros lados e os quadriciclos. Como os quadriciclos atrapalham! Mas eu não podia reclamar, porque tava todo mundo se divertindo numa boa. O errado ali era eu. Mas apesar de tudo isso, fui vencido mesmo pelo meu próprio vacilo. Pô, aqui, essa subida aqui, eu não contei com a subida. E realmente seria bem difícil manter a velocidade e o equilíbrio. Pô, aquela subida ali vai ser difícil, hein? Ah, vamos tentar de novo! E por mais que eu tentasse, não ia rolar. Não vai rolar. Não vai rolar. Principalmente porque ali fica uma galera muito devagar naquele quadriciclo e atravanca tudo. E aí se você perde o embalo, já era. Porque se perder a velocidade, você não consegue manter o equilíbrio. Então você tem que pegar o embalo e ir num pau. É, eu fui meu burro. Na verdade, era melhor eu ter tentado ao contrário, né? Vamos descer, porque pra descer, todo santo ajuda. Realmente, mudar de sentido resolveu esse problema. Mas ainda tinha toda a galera que ficava no caminho. Várias vezes, eu tive que sair da ciclofaixa pra evitar a muvuca, desviar dos quadriciclos e também dos arrombos que viam na contramão. Eu tava pedalando extremamente concentrado, prestando atenção em tudo que acontecia ao meu redor. E quando eu já tava quase chegando, a confiança veio e já comecei a me preparar pra comemorar. Mas foi aí que me deparei com o tiozinho de azul andando devagar. E ele realmente tava andando muito devagar. Não tinha como passar pela esquerda e pela direita tinha o cara de azul panguando com o filho, também de azul. E ele tava doidinho pra correr na minha direção. E mais pra direita ainda, tinha um casal super arrumado e um carrinho de bebê. Meu Deus, e agora o que eu faço? Foi então que, nesse micro segundo de reflexão, fiz a única coisa que eu podia ter feito. Eu abortei o desafio. Na verdade, eu só abortei essa tentativa, porque o desafio em si continuou. E depois de muitas outras tentativas, eu finalmente consegui completar a volta. Para! E se você tá procurando um esporte barato de praticar, e que dá pra fazer várias manobras iradas, dá uma olhada em como pular corda que nem o profissional do boxe fazendo todas aquelas piruetas malucas. Muito obrigado, e até o próximo vídeo! Bora explorar, meu povo!